Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Tá acabando o mês de maio, acabou o dinheiro, não tem mais nenhum pila pra fazer nenhum tipo de compra. Daí eu vim seguir a dica lá da minha amiga Cláudia lá, que ela gosta de ver vídeo de comprinhas. Daí eu pensei assim, não, não vou ter nada pra mostrar nesse vídeo, né, porque eu não compro tanta coisa. Quando eu comecei a juntar tudo que eu comprei no mês, eu vi que eu compro muita coisa. E nem sempre eu preciso de tudo, mas eu compro muita coisa. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei esse mês aqui, vem comigo. Vou começar mostrando esse mês, eu fico com muita vontade de usar pulseira e bijuteria. Eu não sou muito de usar essas coisas, assim. Eu gosto sempre de coisinha mais basicazinha pra usar, mas eu tava com muita vontade de comprar esse tipo de pulseira. E daí eu fui numa lojinha lá no Park Shopping de Canoas, que é essa daqui, que é a Amo Biju. Eles têm bastante bijuteria boa e dura bastante. Eu não posso usar muita bijuteria, primeiro que me dá alergia. Segundo, eu mexo muito com água o tempo inteiro. Daí elas já ficam escurecidas, né? Não tem aquela durabilidade. E essa lojinha aqui, ela dura bastante as coisas, ó. Então, eu comprei essa pulseirinha aqui. Eu tô usando ela todos os dias, mas aí tem que tirar pra colocar creme, pra lavar a louça, porque senão não dá certo. Água e bijuteria não dá muito certo. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui as outras coisas que eu comprei. Fiz um rancho lá na loja. Meu Deus! Ó, esse daqui é um colarzinho. Esse aqui eu ainda não pude usar ele. Na verdade, nem quase tudo eu usei. Ó, que lindo! Esse daqui é um. Ainda não tive oportunidade, porque como esfriou, e aí eu tô usando muito lenço no pescoço, eu não tô usando quase cordão no pescoço. Esses aqui meus eu não tiro nunca, mas esses aqui só quando eu não tiver usando lenço. Olha que lindo esse aqui de perolazinha. Ó, que fofo! Lindo, né? Gostei bastante. E comprei umas outras pulseirinhas também. Ó. Olha essa aqui que coisa mais linda. Essa daqui, ó, ela tem uns pendentes aqui, ó. Daí tu puxa ela pra poder prender no braço, ó. Ela é bem fácil. Geralmente tem que puxar os dois, né? Mas agora eu não consigo fazer os dois pra vocês. Mas olha que lindo. Ó o brilho dessa pulseirinha. Essa daqui eu também comprei lá. Essa aqui ela já é uma mais grossinha. Ó. Linda, linda essa daqui. E comprei essa outra com o símbolo do infinito. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Bem delicadinho. Eu não costumo usar tudo também, porque eu gosto de pouquinha coisa no pulso. Mas olha que linda essa aqui. Ó, essa aqui tem uma pedrinha. Daí essa daqui tem que cuidar bem pra não tá molhando, pra não tá usando hidratante, pra não manchar e não deixar cair a pedrinha. Mas olha que gracinha. Comprei todas essas daqui. É uma loja que ela tem um preço fixo. É R$10,00 lá o acessório deles. De R$10,00 a R$12,00. Então, valeu bastante a pena. Eu gosto bastante dessa loja. Segunda coisa que eu comprei esse mês. Que eu tava precisando. Mas tá muito caro esse tipo de coisa aqui. Antigamente era uma coisa tão barata, né? E agora tá caro. Comprei essas havaianas aqui, ó. Eu paguei R$21,90. Comprei no supermercado mesmo. Antigamente era... Comprava até por R$15,00, R$16,00. Como havaianas tá cara, né? Eu precisava dessas aqui pra fazer a unha dos pés. Tem um chinelinho novo. Minha irmã me deu, mas ela tem uma tirinha atrás. Daí não é tão prático pra fazer os pés. Pra depois secar, depois, né? E eu também fui na farmácia esse mês. Que eu tô tomando esse make-up aqui. Pra deixar o cabelo mais forte. Meu cabelo tá com outra vida. Ele tá bem forte. Eu tô gostando bastante. Eu tenho um horário fixo pra poder tomar essas cápsulas. Ó, vem assim, ó. E aqui vieram 60 cápsulas pra durar dois meses. Essa da caixinha aqui eu paguei em torno de R$50,00. Essa aqui eu comprei na mais econômica. Vai me durar dois meses. E eu já tenho bastante resultado. E a unha também, ela acaba ficando bem forte quando tu toma o make-up. Depois eu conto pra vocês quando eu terminar essa cartelinha aqui. E esse mês que vocês me acompanharam aqui no canal. Quem me acompanha sabe que me saiu essas feridinhas no nariz aqui, ó. Eu tive que comprar hipogloss. Essa hipogloss aqui eu paguei em torno de R$20,00. É o tubinho pequenininho, ó. Eu gosto de comprar aqui em Porto Alegre, no camelódromo. Que lá eles têm o tubo grandão. Isso há muitos anos atrás. Porque faz muito tempo que eu não vou no centro também. E aí tu comprava o tubão assim. Também era R$20,00. E te durava horrores. Mas aí pra uma emergência eu tive que comprar esse pequenininho aqui. E usei direto. E comprei também pro cabelo esse óleo de coco aqui, ó. Já usei bastante. E esse óleo de coco eu tô testando também de manhã. Eu coloco uma colher na boca. Eu fico bochechando por uns 20 minutos. Depois busco na pia, né. O que ficou, aquele do bochecho. E diz que ele é muito bom pra clarear os dentes. Pra tirar bactérias da boca. Então eu tô testando. Depois eu conto pra vocês o resultado. Já vai fazer quase 30 dias que eu tô usando esse daqui na boca. Esse daqui eu paguei em torno de R$18,00 esse grandão. E eu comprei lá na Mais Econômica que é mais barato. Foi o lugar mais barato que eu achei. Porque no supermercado um desse grandão aqui tem em torno de R$35,00, R$30,00. E esse aqui eu paguei R$18,00 lá na Mais Econômica. E comprei uma coisa que todo mundo precisa. Não tem problema nenhum em mostrar. Porque todo mundo já viu uma dessas aqui. Eu fui no i99, fiz um vídeo pra vocês aqui. Deixei aqui no canal. Vou deixar o link em algum canto aqui do vídeo. Fui numa lojinha lá de i99. E achei essas calcinhas assim, ó. Que elas são assim pro dia a dia. Elas não são assim tão bonitas. Mas elas são bem resistentes. São de algodão. Ó. Paguei cada uma R$6,99. Elas não são bonitas. Elas são pra usar assim no dia a dia, ó. Mas ó. Bem boazinha. Com a costura bem reforçada. E essa daqui é pra não marcar a barriga, ó. Essa daqui é quase uma cirola, mas ó. Bem forte. E cada uma eu paguei R$6,99. E eu tô achando que tá muito caro roupa íntima nas lojas. Eu tive lá na Renner. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Renner. E como essas coisas estão caras. Então por R$6,99 cada uma dessas aqui deu R$21. Eu achei que valeu bastante a pena. De roupa. Vou continuar mostrando pra vocês aqui. Eu tive lá na Renner. Ó. Fiz umas comprinhas lá. Mas tudo coisa de necessidade básica mesmo. É... Comprei três parzinhos de meia por R$25,90. E aí deixa eu contar pra vocês a história das meias. Fui tirar a tal da etiqueta. E rasguei a meia. Olha aqui que judiaria. Ó que bonitinho. Eu comprei ela porque tinha um desenho de bichinho, ó. Aí fui abrir a tal da meia rasgoda. Eu tive que dar um pontinho aqui. Mas é... Tu vê? Essas coisas básicas assim. Como elas estão caras. Três meias por R$25,90. Eu achei caro, mas eu tava precisando. Aí acabei comprando essas três aqui. Ih, comei lá na Renner. Eu tava precisando de uma calça de abrigo pra andar em casa. Porque a que eu tinha já não tinha mais condições. Tava toda rasgada. Comprei essa calça aqui, ó. Ela é tipo um... Uma pelúcia. Um veludinho. Ó. E ela tem uns bolsos bem grandes aqui, ó. Pra usar. Achei isso aqui prático. Porque cabe o celular aqui dentro. Dá pra levar a carteira. É bem grande. Ó. E aí, essa calça aqui. Eu... Eu acho que eu paguei em torno de R$80. Acho que foi mais ou menos isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Mas ela é bem confortável. Ela é bem boa. Eu me obriguei a comprar. Porque eu já não tinha mais calça pra andar em casa. Ela tava tudo rasgada. E aí, eu comprei agora pra passar o inverno com ela. Já usei bastante. Já usei pra fazer caminhada. Já usei pra ir pra nova Petrópolis. Então, valeu bastante a pena. Daí, eu fiz... Ontem, eu e meu marido, a gente foi no shopping. E eu passei lá na C&A. E eu vi que a C&A também tava com umas calças muito lindas. Achei bem reforçadas. E eu tava atrás de uma calça rosa. Quando eu for comprar de novo, eu vou comprar lá na C&A. Porque eu gostei bastante dos modelos e das opções de cores. Essa daqui lá na Renner, ela só tinha na cor preta. Mas aí, eu comprei, né? Por necessidade mesmo. E esse mês, eu também fiquei apaixonada por uma blusinha lá na Leves. Eu fui lá comprar. Achei muito lindinha. Eu vi, eu me apaixonei por ela. Ela é de algodão. Ó. Ela não é aquele modelo tradicional. E aqui, ela só tá escrito Leves. Ela é de manguinha curta. E ela é muito confortável. Ela é muito fofinha. Gostei também bastante. O preço dessa daqui, eu não me lembro. Mas eu vou tentar deixar os links aqui na descrição pra vocês verem. E gostei também bastante. Pena que eles não tinham camiseta de manga comprida. Porque senão eu teria comprado. Pra ter umas agora de inverno. Que faz bastante falta pra mim. Eu tô com pouca blusa de inverno. E eu fui também lá na Erigin pra comprar. E eu vi que eles estão com uma promoção comprando três. Cada uma sai por R$39,90. E fora da promoção tá R$49,90. Mas eu quero dar uma olhada no site. Pra ver se não compensa mais comprar pelo site do que pela loja. E pra encerrar essas compras aqui. Porque já foi bastante coisa pra mim. Mas não satisfeita. Eu tava precisando de um tênis. Fazia muito tempo. Eu tinha... Eu tinha um tênis já da Adidas. Mas ele tava bem surradinho. E aí eu comprei um tênis lá. E eu fui comprar na loja própria da Adidas. Lá no Parque Shopping Canoas. Eles atendem super bem lá. E eles tem também... Quando tu compra da loja própria. Tu tem garantia de dois anos no tênis. Então eu gostei bastante disso. E o preço deles é como se fosse o preço da internet. Comprando pela internet. Então eu gostei bastante. Daí veio na caixinha aqui. E esse modelo que eu comprei. Achei muito lindo. Ó. Esse rosinha aqui, ó. Olha que gracinha. Muito fofo, né? E aqui vem o símbolo da Adidas. Ó. Vem aqui atrás. Ele é uma camurça. Então ele é bom pra tu usar, assim, em dias quentes. Com sol. Não vai usar ele com chuva. Eu fui estrear ele. Eu fui estrear num dia de chuva. Quase manchei todo o tênis. Então isso daqui vai dar uma sujeira com certeza. Mas eu achei ele tão bonito. E ele é tão, tão confortável. Ó. Valeu super a pena. E eu vi que esse modelo aqui é um modelo dos anos 80. e ele foi baseado pra quem jogava basquete. Mas ele fez tanto sucesso que aí pessoas que andavam de skate, gostavam de hip hop, eles acabaram aderindo aqui a esse modelo. E tem na versão feminina e tem na versão masculina também. Ó, como é que vem aqui embaixo. Já dei uma voltinha, já sujei bastante. E aí pra camurça, pra manter a camurça sempre limpinha, que eu acabei comprando no 1,99 borracha. E já deixei aqui dentro da caixa. Sim, borracha limpa com a camurça. Daí quando ela estiver meio sujinha, tu vai passando assim a borracha, ó. E daí ela vai limpando o tênis. Ela vai dando uma cor, assim. Ela vai dando uma vida pra camurça. Então sempre é bom ter uma borrachinha dessa aqui pra quem tem tênis de camurça. Eu, na hora, eu não pensei assim na praticidade pra limpar o tênis, porque eu gostei tanto dele. Mas depois, quando eu comecei a usar, que eu vi esse branco aqui, eu pensei, meu Deus do céu, isso aqui vai encardir. Mas paciência, tênis é feito pra usar. E quando sujar eu vou ter que limpar, não tem o que fazer. Mas eu achei ele tão bonitinho. Vocês não acharam bonitinho? Olha que gracinha. Muito lindo, né? E eu gosto muito da Adidas. Acho que é uma marca boa, uma marca forte, resistente também. E vou deixar aqui na descrição do vídeo o valor desse tênis. Então essas foram as minhas compras. E eu vi que o pessoal gosta desses vídeos de comprinhas. E a gente nem se dá conta do quanto que a gente compra. Quando a gente começa a juntar tudo assim no mesmo que se dá conta, que acabou comprando demais coisa que nem precisava. Espero então que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você não é inscrito na canal, convido você a se inscrever. Deixa um joinha pra mim, porque é bem importante. E até o próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL